O grupo de artes visuais é constituído por professores e artistas, importante nesse âmbito. Tem-se realizado imensa atividade ligada às exposições, ciclos de artes visuais. Em primeiro lugar, a Galeria Trem, que está sob nossa coordenação e responsabilidade, que é um projeto pedagógico, tem o objetivo de dar a conhecer figuras relevantes da nossa atividade artística nacional e, ao mesmo tempo, promover também o trabalho dos alunos, das artes visuais. Temos o SEAC Talks, em que convidamos diversos agentes culturais que vêm cá. Portanto, são uma espécie de jornadas, conferências, que vêm justamente falar com os nossos alunos e são também momentos de abertura da Universidade ao público. Amém. Amém.